E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Tem que tá vendo se você vai ser isso tudo. Que você não vai aguentar no conteúdo. É verdade o desafio, aceitou minha ira. A verdade é que o Mike Zin só fala mentira. Eu não falo mentira. Irmão as palavras é uma Glock que atira. Na moral aqui você não é MC. Não é mentira, eu quero ver você me tirar daqui. Tem que tá vendo se você vai perder pra mim sim, porque só conta mentira. Falou que o verso é uma Glock que atira. É uma Glock que atira e que tem bala no pente. Que é jogada em mãos erradas e mata gente que inocente. Mata gente que inocente. Eu chego no verso agora que é inteligente. Isso é rima e não é apelo. Fala muito de pente de armas, a uso pente do cabelo. Você não se pular, não vai tomar no seu cu. Já se fosse bem que nem lá na Zona Sul. Aê parceiro, eu tenho essência. Eu só uso meu pente. Pago os pibala na concorrência. Eu vou na Zona Sul, na Zona Este. Eu vim da quebrada e rimo pra peste. Agora a gente se atrapalha. Mas Zona Sul, quem tá contando mentira pra ganhar batalha? Aê, aê. O que é que tá contando mentira? O cara da Norte? Ou o cara que fala de arma e nunca teve o porte? Vai tomar no seu cu, você é vacilão. A gente só canta a vivência. Você que é o Zé Pagão. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal. Deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bativoltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal Rima Sulogadei. Então bora lá continuar com o vídeo. E aí, da hora. Vamos chegar tranquilo, trocando rima. Quero ver o que você fala. Além de sentar e jogar na cara. As batalhas que você ganhou e pediu pra outros caras. Eu vim pra cobrar mesmo, pra peitar pirar Jussara. Mano, eu vim aqui. Que nem a MC, mano. O que você fala, cara? Só que eu não aceito a vitória alheia, meu mano. Porque contra mim você já falha. Eu sinto o momento. Porque eu vivo o momento e ganho de você no momento aqui na batalha. Pra que eu vou falar dos outros, uma grão da turma, perceber? Eu vou falar que eu ganhei quando acabar de você. Então primeiro você vence. E depois você já fala. Por enquanto, mano. Eu tô vendo que você não tá conseguindo encaixar na batalha. A batida nos dá falha. Se você fala e você não faz, eles cobram. Se você fala, mano. Não tem a rima. Você é massa e virou essa manobra. Mano, você travou. Não rimou. É por isso que eu sigo o saguagem. Pode cobrar do MC que eu sei que ele vai rimar mais. Tá falando mais da meu mano na situação. Então pode vá. Tu acha que com essa rima manjada fora do mito e tu vai me ganhar? Com certeza eu ganho porque as suas também não vejo que é nada disso. Pra mim, mano, você tá falando e tá faltando com seu compromisso. Porque sua rima é bem açoada. Você precisa até ter uma ajuda. Olhou na cara, zoou minha lata. Já viu sua cara que é de sartaruga? Eu não falei. Em que momento eu falei da tua aparência? Meu mano, respeita que eu tô no clima. Só que o que eu não deu de cara eu vim compensar com rima. Você tá entendendo? No instrumental tu pode se achar bonito. Mas hoje tu rimou mal. Bonito eu não sou, mas eu chego tranquilo. Mostrando por você que eu completo o resto. Aquilo que você não tem de rima. Você completa só com seu gesto. Deixa eles entenderem o que você fala. Tô tranquilo, daqui nós já se joga. Porque se é fraco, o bagulho é como vir. A madeira de frente foi moroca. Ele falou que eu completo com gesto. Eu faço com rima na situação. Porque eu que vence até fazer não limpa. Vai ser um a zero. Já vou estrem com a mão. Você acha que é bravo aliado. Só que contra o papai veio despreparado. E aquela salva de barro, meu irmão, aquela salva. Rima de três. Rima. Ai, caralho. Eu não tô sozinho, mas mato o guinho. Porque desse cara aí eu sempre ganho. Aí meu mano, você é o cordeirinho. Hoje eu mato você junto com o seu rebanho. Eu não apanho. Não é estranho. O jeito eu não rimofanho. Mas aqui eu sempre quis matar você com postura de juiz sem barganho. Ele veio falando nessa parada que o guinho aqui é cordeiro. Muito pelo contrário, se eu votar ando hip hop, eu sou herdeiro. Você tá entendendo? Você veio falar de cordeiro porque você tá aqui. Tem lobo e pele de cordeiro e rimador e pele de MC. Tem pele de MC. Por isso que eu mostro que eu não sou capataz. Ele falou que nasceu herdeiro. Eu não nasci herdeiro. Tô correndo atrás. Essa é a improvisada. Correndo com o mundo nas costas. Meu pai não me deu nada. Aê, parceiro. Eu dei uma hipótese. E você tentou contrariar tudo aquilo que eu falei aqui. Eu também não sou herdeiro. Minha herança é minha fé. É te tentar ser um artinheiro. Ele falou que eu contrariei. A rima da falha. Não quer ser contrariado. Tira o nome da batalha. Aê. Essa é a represália. MC que nunca aceita uma opinião contrária. Como você veio falar que eu não aceito uma opinião contrária. Eu até aceitaria. Se fosse lógica e necessária. Se isso abatecesse no meu coração. Mas aqui é opinião de cuzão. A gente nem olha. É tudo em vão. É tudo em vão. Porque você tá se contentando com pouco. Você falou que eu não tenho opinião. Que nada pra tu pode ser tudo a outro. Aí mano. Você tá ligado que agora eu te mostro a postura de artista. Será que eu que tô errado? Você não entendeu o meu ponto de vista. Não. Eu entendi o seu ponto de vista. Você é um canalha. Vai pra tentar ganhar de mim. Você não manda a minha dima. Tu mandei na primeira batalha. Você tá entendendo quem tá acompanhando. No vídeo eles não veem quem tá confiando. E você nessa lógica não tá rimando. Uma salva de palmas família. E bota horas numa final que tem que ser bem pesada. Porque até agora mano. Vi vários mano chegando rimando. Eu não arrumei nada. Mas na sua cara onde eu desenrolo. Porque eu chego tranquilo e não perco o foco. Você tá ciente qual que é da pista. Se tem pala minha mano eu te capoto. Eu vou falar na sua. Eu estou na rua. Você sabe bem que a verdade já não é crua. Meu mano eu mato esse oponente. Ele falou. Deu um sorriso no dente. Você tá aqui na minha frente. Você falou que não arrumou nada. E olha a bagunça que eu fiz na sua mente. Não tem bagunça nenhuma na minha mente. Porque agora eu tô ponelinho onde. Enquanto você acha que tá com a bagunça. Você sabe qual a pita. Mas vai sentir da zona norte. Voltando pra fazer o que pode. E você acha que vai bagunçar. Venho nessa. Não tem problema não. A bagunça é minha. Eu que sei arrumar. Aqui eu tô com o pé do que é da zona norte. Aí meu mano eu te arregaço. Você é da zona sul que é muito mais forte. Mas pra zona sul vai voltar sua carcaça. Aí meu mano. Você falou que tá me arregaçando na batida. Mas não pode crer. Até agora você não arrumou nada. Então eu quero ser homem pra você fazer. Você vai ver. O bagulho acontece. Porque você é cobre. No fim das contas. Lá pra zona norte do Rio. Você não volta. Só volta um posto. E um salve. Um parceiro. Tá ligado? Que nesse aqui. Nemo sendo o primeiro. Ele bate. Depois eu te bato. Vai agora parceiro. De rimar você botou um marrão. Depois vai tomar um caminhão. Ele tá rimando e tá mandando um salve. Virou apresentador de televisão. Para. Fica ligado. Que eu te bato e não tenho carinho. Você é um rato de quebrada. E vai parar lá no programa do ratinho. Você até ir lá no programa. Os caras mandam improviso e fazerem o que eu quero. E se eu me levantar pra fazer o programa. Temos quebrada. Você sabe que eu chego. Não espero ninguém. Faço a minha. Eu chego lá bem. Te cacho com essa cara de placa. Então vamos apresentar o novo programa. Domingo ou conversa com o magrão lá de quebrada. É de quebrada. Curte essa adrenalina. Você falou que amassa a minha placa. Anota a placa que eu passei por cima. Aí meu mano você ficou no pé. A sua atitude foi de mané. Ainda tentou atrapalhar minha rima. Eu passei por cima ainda dei ré. Palmas família. Prado. Sei que no final de tudo você constou aqui mano aqui na roda. Também sei da sua caminhada. Que você tá há muito tempo. Também sei que cê é foda. Só que no final de tudo meu mano eu tô fazendo tudo isso daqui pra abrir minha mente. Eu sei que você é foda e eu te respeito. Por isso cê respeita também casa lá sua frente. Tô querendo fazer rima mano aqui na disciplina. Por isso que eu fiz aqui com respeito. Pois toda vez meu mano eu fiz isso. Verso verdadeiro só querendo abrir o peito. Eu posso tá nervosa mano. Verso e prosa. Só que no final de tudo a rima é oreca. Eu escrevi letra desde pequena. Então fazer rima é igual andar de bicicleta. Meu filho tem problema cê sabe que eu travo e destravo na rima. Só que no final de tudo é só respiração. Manter a calma tem uma disciplina. Só que você não entende que na partida você que suspira. Toma cuidado a Levins que respira. E se ela respira ela não é a mira. Então respira que o prado é um tiro de bazuca. Porque no best prosa cê falou que tá nervosa. Mas eu tô mais calmo do que nunca. Então eu vou mostrar como que vai ficar. Cê tá ligado a minha parceira que eu sigo te mostrando. Falou que eu tô de uma cota. Eu já tô chegando agora. Mas eu já cheguei agora abalando. E foi fazendo o que eu tinha que pisar. E foi fazendo o que eu tinha que fazer. E foi falando o que eu tinha que falar. E foi batendo em quem eu tinha que bater. E foi apanhando quem eu tinha que apanhar. E foi fazendo quando eu tive que fazer. E quando o Zé Paul viu ver eu criticar. Eu levantei a mão e mandei se foder. Tá ligado que nós seguimos locomovendo. Que o povo até veio no fatality. Eu vi que o tempo tava passando. Eu tava perdendo. Mas aí eu nem preciso rimar mais. Cê tá ligado que eu sou da zona norte. Até porque o nocaute cê já tomou. E só que depois do nocaute o juiz disse que não pode. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal. Rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários. Top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. Rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou. Hi, mas o ala adeque.